E a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, instaurou dois processos administrativos para apurar possíveis irregularidades às normas de aviação civil no caso do avião flagrado fazendo manobras arriscadas próximo ao rio Tietém, Arassatuba. O vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um avião de prefixo PP-MFK em que o piloto tenta decolar de uma pista improvisada dentro de um condomínio de ranchos. Dá para ver que ele passa muito perto da água e também de uma construção colocando a integridade de outras pessoas em risco. A polícia civil registrou um boletim de ocorrência como abuso na prática da aviação e também vai investigar o caso. Nós procuramos o empresário Rodrigo Maia Jacinto, que aparece como dono da aeronave, mas ainda não tivemos retorno.